Fala galera, beleza? Quem tá? Falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez um vídeo aqui bem diferenciado. Eu tava vendo uns vídeos aí no YouTube, daí eu achei lá um vídeo de um cara que ele fez a corrente dos 7 jogos. Então eu vou fazer aqui pra vocês a corrente dos 7 jogos. E a primeira pergunta é, é o jogo que você nunca jogou, mas todo mundo fala? Bom cara, um jogo que todo mundo jogou, na verdade são dois, que pra mim são bem parecidos já que eu nunca joguei. Que é Dota e LoL. Mano, eu nunca joguei esses jogos, muitos amigos meus já pediram pra eu jogar, só que eu nunca joguei. Eles falam que é muito legal, mas só de ver eu já vi que eu não vou conseguir jogar, porque é muita informação na tela, eu sou meio lerdo, eu não vou conseguir jogar nunca essa merda. A segunda pergunta é, qual um jogo que você não tem mais vontade de jogar? Cara, sinceramente o jogo que eu não sinto mais vontade de jogar é o Clash of Clans. Sinceramente eu tenho ele instalado aqui, eu faço uma coisinha ou outra, só que sinceramente eu não tenho mais vontade pra jogar esse jogo. Eu não tenho o saco pra ficar esperando aquela merda melhorar durante 6 dias, eu não tenho paciência. Por isso que eu sempre crio uma vila pequena, quando ela vai crescendo eu deleto o aplicativo do meu celular. Então eu já tô instalando, daqui a pouco eu tô desinstalando de novo. A próxima pergunta aqui é um jogo que eu já joguei, mas quase ninguém conhece. Um jogo que você jogou, mas quase ninguém conhece. Eu acho que eu posso indicar um jogo aqui, eu não lembro muito bem o nome dele, mas vai estar aparecendo aí na tela, de todos os jogos vai estar aparecendo aí. Eu acho que é o Critical Ops, que é um jogo pra celular, bem simulador de CS. É mais ou menos parecido com CS, só que pra celular e você pode jogar online. É um jogo bem legal, eu recomendo aí vocês baixarem. Vai estar aí na descrição o link, talvez, não sei, eu tô com preguiça de botar, acho que não vai estar não. A quarta pergunta aqui é qual é o jogo que te surpreendeu? Sinceramente o jogo que me surpreendeu foi GTA V, cara. O GTA V foi incrível em comparação com o GTA IV. É uma dimensão muito maior do que o GTA IV em relação de gráficos e desempenho, modo de história, tudo, tudo, tudo. É um jogo que me surpreendeu bastante, eu jogo até hoje com amigos e pelo visto o GTA V não enjoa, né? Na comunidade no YouTube de GTA V é muito grande, cara. E a quinta pergunta aqui é um jogo que me decepcionou. Qual o jogo que te decepcionou, né? Sinceramente o jogo que me decepcionou aqui foi o No Man's Sky. Os caras fizeram uma propaganda muito grande pro No Man's Sky, sabe? Parecia ser um jogo muito incrível, vi vídeos sobre como ele ia ser e tal. Só que quando o cara lançaram o jogo, parece que o jogo foi uma aposta, literalmente. Você não fazia nada além de ficar pegando as coisas no mapa e nos mundos. E não tinha basicamente nada de interessante no jogo, ou seja, ele me decepcionou bastante. Como quinta pergunta aqui, a gente tem um jogo que mudou a minha vida. Então basicamente o jogo que mudou a minha vida, cara, foi GTA Xander. Mano, vocês não tem noção de como GTA Xander foi um jogo incrível na minha infância. E ainda é até hoje, não é à toa que eu trago alguns vídeos pro canal. Na verdade eu tento trazer, né? Se não trava tanto no meu PC. Mas é um jogo que eu gosto pra caramba, é um jogo bem amplo. Tem muitas coisas pra fazer, missões gigantes. É muitas missões, é quase impossível dizer aquele jogo rápido. Mas é um jogo muito legal, sabe? Tem servidores online que criam pra ele, existem muitos mods. É um jogo muito completo pra mim. E é um jogo que mudou a minha vida. Foi um jogo que mudou a minha vida e continua mudando. Como você está perguntando aqui, qual o último jogo que você jogou? Bom, o último jogo que eu joguei aqui foi o Call of Duty Black Ops 3. Inclusive saiu o vídeo aí agora, ó. Acabei de gravar ele na casa do Dudu. E tô gravando esse vídeo aqui quando eu cheguei em casa. Então o último jogo que eu joguei foi esse. É um jogo bem legal. Vocês veem que eu gosto pra caramba de jogar ele. E quando sempre que é possível, eu trago ele aqui no canal. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Manda sugestão de vídeos aí na descrição. Na descrição não, cara. Nos comentários. Tá aí na descrição a minha rede de sucesso pra você melhor ir seguir lá, beleza? Galera, assiste os últimos vídeos que estão aí na tela. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho